O povo foi a posse de Luciano Leitora em Timon. No discurso, o compromisso com os mais humildes e a convicção de que ao longo dos anos reúne qualidades para governar os destinos do seu povo. Luciano Leitora confirmou a expectativa que se tinha a respeito do seu discurso. Numa passagem aqui ao tomar posse, ele disse que não aceitará de qualquer membro da sua equipe qualquer atitude de arrogância. Na prefeitura de Timon, segundo o jovem prefeito, quem manda é a população. Uma responsabilidade muito grande. Sabemos que teremos muitas dificuldades nos primeiros dias. Tivemos a questão da transição que não ocorreu da maneira que nós queríamos que ocorresse. Para você ter ideia, nem os efetivos nós conhecemos ainda do quadro. O que nós vamos fazer durante essa semana é chamar os efetivos para poder começarmos a fazer. Ver quais são realmente o pessoal que a prefeitura tem. E logo após isso, uma outra grande problemática que nós temos de Timon é a questão da limpeza pública. A cidade de Timon hoje causa uma grande má impressão por causa da própria limpeza pública. E procurar o prefeito Firmino Filho, que se elegeu também em Teresina, para que no conjunto a gente veja os problemas que são comuns a Teresina e Timon. E a partir daí nós possamos tentar diminuir o sofrimento dessa população. E vamos tentar fazer uma gestão muito em parceria com os poderes constituídos, com a participação da população como um todo, com transparência, fazendo concurso público. Esse é o nosso compromisso, vocês podem ter certeza. Vamos tentar mudar, de certa forma, a história política da cidade de Timon. Pouco antes de dar posse ao novo prefeito de Timon, os vereadores elegeram o seu presidente. Francisco de Moraes Reis, o chaga cigarreiro do PSB, vai dirigir os destinos da Câmara Municipal de Timon durante os próximos dois anos. Hoje cedo, Luciano Leitor começou a trabalhar. E anuncia um choque de gestão nos próximos 100 dias. Fiz um compromisso com a cidade, o compromisso é de mudar de Timon. E o que for preciso fazer para mudar a realidade de Timon, nós faremos. Mesmo sabendo que não seremos bem entendidos no primeiro momento, mas visualizando o bem comum de todos.